de profissionais que esquecem, na verdade, às vezes, a função que tem como jornalista e a influência que tem parante as pessoas. Primeiro, um absurdo de falar de um profissional que tem um joelho bichado, um jogador do clube, e ele responde assim, com assistência dentro de campo. Ele responde decidindo um jogo tenso, um jogo truncado. Esse joelho bichado entrou em campo e deu assistência para o primeiro gol. Presidente, só falar sobre essa situação aí. Eu recebi a informação de São Paulo e coloquei o setorista do Santos para falar. Ele não citou que o jogador era bichado. Ele disse que ele tinha um problema crônico no joelho, que o atrapalhou no Santos. Eu nem vi sua... Certamente você é uma pessoa muito responsável, e eu não estou falando de você. Esse jogador é um jogador que tem um alto nível técnico e fez cirurgia no joelho, mas tem plena capacidade de fazer entregas de alto nível, como mostrou hoje. Entrou e decidiu o jogo. Valeu, Nilson. É porque quando você perguntou para dar o nome, ele não deu, Nilson. Vê se ele dá agora o nome. Tem como dar o nome, não? Já saiu aqui, Márcio. Já saiu. Tá, deixa eu só... Porque tem muita gente aqui também. Eu estou só no YouTube aqui com as mensagens que estão chegando. No WhatsApp eu não tenho a noção exata, que eu não vi ainda. O Germano vai pegar aí com a produção. Duas coisas. Quando ele fala que... Na verdade, várias pessoas suscitaram a questão do joelho do Ricardo Goulart. Eu nunca falei que ele estava bichado. Nunca usei esse termo. Eu disse e repito, baseado na matéria, que eu vou colocar para vocês aqui agora, também na matéria, e num depoimento de uma pessoa que não é do clube, mas que trabalhou no dia que ele estava fazendo o exame, mas não foi nada com relação ao bichado, é que ele tem 80% menos de cartilagem do ministro, na verdade. 80% menos do ministro. E que isso poderia, naquela época, abreviar a carreira dele, o que não aconteceu, graças a Deus. Mas que ele joga uma, e jogou hoje. Vamos aguardar terça-feira, porque ele joga intensamente o jogo inteiro terça-feira. Porque incha o joelho. Está aí, está no YouTube, está na última matéria. Então, eu vi para quem era, alguns dos recados. Para mim, mas não foi a questão do bichado. Para Antônio Tilemon, eu vou colocar o print, porque Tilemon disse que ele tem um problema crônico no joelho. Eu não citei crônico, porque eu não sei se é crônico. E Pititinga, que na própria entrevista tentou se justificar, levando a carapuça, mas o Benintana acabou atingindo muita gente, porque todo mundo sabe que o Ricardo Goulart não está 100% de joelho. Mas isso não é problema para ele jogar uma partida ou outra. Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas situações. Deixa eu ver se eu pego essa matéria aqui. Eu não estou com pressa nenhuma. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E vou tentar a janela guia aqui, tá? Deixa eu ver qual é a matéria que está aqui. Pronto. Está a matéria aqui para poder compartilhar. Quem está no YouTube está vendo aí? Matéria é essa aí. Tirei você e coloquei aqui. Retirado do 80% do ministro que pode abreviar a carreira de Goulart, a matéria de 2019, mas que eu não levei em consideração. Eu disse o seguinte, eu não falei hora nenhuma, então não serve para mim, que essa situação tivesse o jogador bichado. Muito pelo contrário, até porque o Bahia tem médicos competentes. E que fez todo tipo de exame, o jogador fez todo tipo de exame. O que eu disse e está gravado, está lá, é que o jogador joga uma e o joelho incha. Então amanhã, depois de amanhã, ele vai tratar do joelho. Esse é o primeiro problema. Quando o Berintani fala em pessoas, aí primeiro o Pitingo entrou para justificar, porque ele também tinha dito. Praticamente muita gente disse. As pessoas que não disseram, ou porque não sabiam, não quiseram dizer, ou porque algumas pessoas puxam o saco do presidente do Bahia. E nessa entrevista eu vi aí, por exemplo, um puxa-saco querendo puxar assunto, sem saber que o cara também podia estar falando do amigo dele. E eu vou mostrar por quê. Porque essa matéria do crônico, foi o Antônio Tilemon quem disse. Está aí a matéria na tela. Sobre Ricardo Goulart. Deixa eu ver se eu chego aqui a matéria na tela. Tá? Sobre Ricardo Goulart. Aí, está aí na tela. Isso aí no meio aí, Marlos, foi uma publicação do Antônio Tilemon, baseada em tudo que todo mundo está dizendo. Está aí. Quando ele fala que o cara é frustrado, na opinião dele, eu sei que Tilemon não é, e eu muito menos. É porque eu me conheço. Estou falando muito menos, não estou dizendo que Tilemon é. Então, porque ele fala que o cara foi candidato a presidente, que tentou ser presidente do Bahia. Para mim não é porque eu nunca fui candidato a nada no Bahia. Tá? Apesar de muita gente achar que eu devo ser candidato. E eu não sei se Belitano se preocupa com isso. Sabe por quê, Belitano? Porque se eu um dia quiser ser candidato a presidente do Bahia, eu queria você como adversário para a gente debater e mostrar como você é um cara falso, mentiroso. E eu conheço a sua história. Você sabe que eu conheço a sua história. O que ele botou no Bahia fui eu. Então, somente para deixar bem claro, quando ele fala das pessoas, ele dá indiretas, porque ele é covarde. Nilson perguntou. Nilson foi muito homem. Diz assim, por que você não dá o nome, Belitano? Porque ele ia dar uns três ou quatro nomes. Mas ele ia proteger aqueles que também disseram, mas que é amigo dele. O caso específico é de Pitinga. Pitinga também disse, mas não disse que era crônico, é um bom profissional. Então, quando o Belitano fala e não dá nome, é porque ele é covarde. O que eu estou dizendo aqui? O nome de Belitano. Outra, processo. Manda processar quem vier, porque a minha matéria é muito correta. Belitano está puto comigo desde o dia 8 de fevereiro. Antes disso, porque eu bati muito quando ele rebaixou o Bahia. E ele acha que ele restabelecendo o Bahia na primeira divisão, ele vai compensar o prejuízo que ele deu. Belitano, você deu um prejuízo no Bahia, um rombo de 100 milhões no caixa do Bahia, com o rebaixamento. Então, isso aí eu digo, eu tenho coragem de dizer e debato com você onde quiser. Por que ele não fala o nome? Porque várias pessoas falaram o mesmo problema. Eu não disse hora de um bichado ou crônico e poderia dizer se eu tivesse a informação. Não é por falta de coragem. É porque eu não sabia e não sei qual a extensão do problema. A gente está aqui com vários aspectos. Primeiro, ele escolhe a quem atacar. Certo? E não dá o nome de propósito. Porque a Belitano é inteligente. A Belitano é inteligente. A gente tem que admitir. Ele tem resposta para tudo, mas ele mente o tempo inteiro. A Belitano é uma mentira no Bahia. O que é que eu quero colocar bem claro aqui para você, Belitano? Você é um covarde. Você tinha que dar o nome. Quando você fala em ex-presidente, que queria ser presidente, você está falando de Tilemon. Quando você usa outros adjetivos, você fala de mim. Mas você é covarde porque você não dá o nome. E eu queria falar isso agora porque você está entrando no carro para sair ouvindo a gente. Então, ô seu covarde, diga nome e diga onde foi que eu falei que o jogador é bichado. Ou quem é bichado. E outra, quando o Pichinga entra para justificar, porque ele também falou, o covarde fala, não, você é pura. Você poderia ter ligado. Ele não ligou. Sabe por quê, Belitano? O tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar quem é que fala a verdade, que tem razão, que tem compromisso com o torcedor. Quando você pede para o torcedor o seu guardião, ele já é guardiante. Ele já é guardião das suas atrocidades à frente do Bahia. Quando o jogador é vendido e que você diz que tem uma cláusula de confidencialidade no Japão, que o último jogador foi esse Marcelo Rian. E você não divulga para a torcida quanto é que você vendeu o jogador. Você aprendeu essa metodologia. Então, venha. Me processe, porque eu estou dizendo que eu acho que você esconde os valores da negociação e alega que é o futebol japonês que está alegando. É porque você não tem coragem de falar e de me enfrentar tete a tete. Então, venha comigo onde você quiser, no terreno que você quiser. Você é um covarde. O que você fez hoje aí foi expor as pessoas e comigo não tem problema. A gente discute aqui e eu lhe falo. O problema do Goulart não é que ele seja um jogador ruim, não. Ele é um bom jogador. É um puta no jogador. Mas você só traz. Eu fico desconfiado. Porque você só traz jogador bom quando já não serve mais para o futebol. Foi assim com o Fernandão. Foi assim com todos os jogadores que tinham nome e que você só traz depois que o jogador já passa da fase principal. Não. Não. Eu fico desconfiado.